... sanitárias para trazer toda a segurança de prevenção à doença para quem vai doar e para quem vai receber esse sangue. Lá em Marília, por exemplo, o Hemocentro distribui as doações para mais de 60 cidades. Por isso que é importante que os estoques estejam sempre completos. E para ajudar nessa meta, olha só a iniciativa de um grupo de moradores de Campos Novos Paulista. Eles se organizaram, fizeram essa viagem só para doar sangue. Vamos conferir essa história com a Fernanda Marion, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa iniciativa, que é um exemplo. E se os doadores já chegaram aí, Fernanda, bom dia. Bom dia para você, Fernanda. Bom dia também. Paradas com as medidas sanitárias para trazer toda a segurança de prevenção à doença para quem vai doar e para quem vai receber esse sangue. Lá em Marília, por exemplo, o Hemocentro distribui as doações para mais de 60 cidades. Por isso que é importante que os estoques estejam sempre completos. E para ajudar nessa meta, olha só a iniciativa de um grupo de moradores de Campos Novos Paulista. Eles se organizaram, fizeram essa viagem só para doar sangue. Vamos conferir essa história com a Fernanda Marion, que vai trazer mais. A gente começa o Bom Dia Cidade dessa quarta-feira, mês de setembro, que está começando também, falando da tarifa de energia elétrica, que infelizmente vai pesar ainda mais no nosso bolso a partir de hoje. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou ontem uma nova bandeira tarifária que está sendo chamada de escassez hídrica. Infelizmente, gente, notícia ruim vem em dobro, porque além da conta ficar bem mais cara, essa bandeira deve permanecer até abril do ano que vem. Para entender melhor essa situação e como que a gente chegou a esse ponto, a gente conversa ao vivo com o repórter Rafael Ferraz. Rafael, vai pesar muito no bolso do consumidor brasileiro. Quais os motivos de mais um aumento na tarifa de energia? Bom dia. É, minha amiga, eu me assustei com essa notícia. Depois de escassez hídrica, que foi esse nome dado, essa nova patamada, bandeira vermelha, a gente se assusta. Tem que fazer as contas para não apertar no bolso, que já está difícil até o final do mês. Um ótimo...